De você, você vai ouvir minha declaração de amor O mundo em você se perdeu Você vai saber as ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Você vai ouvir minha declaração de amor O mundo em você se perdeu Você vai saber as ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Sem você Você vai ouvir minha declaração de amor Você vai ouvir minha declaração de amor Você vai ouvir minha declaração de amor